Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui na Faculdade Agis de Jacobina, nas margens da BR-324, é realizado o Mad Day. O evento, que é o primeiro realizado no interior do Nordeste pela Inspirale, tem como objetivo esclarecer, apresentar e inspirar jovens a seguir na carreira da medicina. Com exploração do corpo humano com a realidade virtual, métodos de ressuscitação de paciente, uma volta pelo campus e muito mais. Vitor Brito, primeiramente, nos fale qual a importância do Mad Day. O Mad Day é um evento onde os alunos do ensino médio, eles vêm à nossa instituição, no caso a Agis, para conhecer nossa estrutura, conhecer os professores. Eles têm um dia de aula prática de medicina, ou seja, eles já começam a, entre aspas, estudar medicina já no Mad Day. Então, eles vêm, participam do Mad Day e todos os participantes do Mad Day estão isentos da taxa de vestibular, que pode chegar a 300 reais. É importante ressaltar que este é o primeiro Mad Day do interior do Nordeste. Nos fale um pouquinho como está funcionando a dinâmica de hoje. Pronto, nós fomos nas escolas, convidamos para esse primeiro Mad Day acontecer no interior do Nordeste, realizado pela Inspirale. E aí, o que acontece? A gente vai lá, convida os alunos nas escolas, os alunos fazem a inscrição no nosso site, vêm para cá, participam de quatro trilhas com quatro professores. Eles aprendem a dar, fazer estrutura, eles mergulham no corpo humano na nossa tecnologia 3D com óculos. Eles aprendem como atender um paciente, como ressuscitar um paciente. Tudo acompanhado por professores e monitores que são alunos da casa. Luiz Rocha, para aqueles que não puderam participar do Mad Day, existe outra oportunidade para poder visitar as instalações? Felipe, nosso campus é um campus de porta aberta. Então, todas as pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, têm a oportunidade de visitar as nossas instalações, no que a gente chama de visitas guiadas. Só vim aqui procurar a nossa equipe que a gente vai apresentar toda a nossa estrutura, nossos laboratórios, bibliotecas e essas áreas comuns. Para os jovens que estão marcando presença aqui no Mad Day, sem dúvidas, é um dia muito especial. Sem dúvida, é mais uma oportunidade para viver uma realização do sonho. A gente sabe que quando a pessoa pensa em fazer medicina, ela não está só realizando o seu sonho, ela está realizando também o sonho da sua família. Então, para esse jovem que está aqui hoje, é a oportunidade de sentir esse momento, essa vocação, dá esse primeiro passo de transformação que, sem dúvida, vai mudar não só a sua vida, a vida da família, mas de todos os pacientes que vão ser atendidos por eles e, através da manutenção da saúde, também trazer felicidade para as suas famílias. Luiz, para finalizar, nos fale um pouquinho sobre a importância da medicina para a Jacobina e região e qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo. Ter uma faculdade de medicina é uma oportunidade da população ter o acesso mais fácil à saúde, porque, na verdade, como a gente tem uma metodologia que é muito na prática, nossos alunos estão em quase todos os ambientes de saúde da Prefeitura. Então, a gente consegue impactar diretamente, trazendo serviços de qualidade, inclusive no CIS, no centro da cidade, que hoje atende toda a nossa população. Então, este momento é um momento importante que a gente consegue celebrar a educação e a saúde na nossa cidade. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.